Qual é o segredo de uma religião vibrante? O que acontece com as nossas vidas que dia após dia nós não conseguimos ter uma experiência mais íntima e engrandecedora com o nosso Deus? O meu nome é Marcílio e nesses estudos nós vamos passear sobre vários assuntos da Bíblia. E o tema de hoje vai ser comunhão e a oração. Como cristãos, o que nós mais fazemos, ou melhor, o que nós mais deveríamos fazer é orar. A oração funciona como a nossa respiração da alma. É um dos combustíveis essenciais que nos levam a ter uma experiência na nossa vida religiosa. A oração é um exercício da nossa comunhão. É o exercício da nossa religião com Deus. Mas, quando a gente para para pensar sobre o que é religião, o que vem na nossa cabeça? Venha comigo, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Algumas pessoas acham que a religião é um conjunto de coisas que eu não posso fazer. Ah, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso falar mal das pessoas, eu não posso roubar, eu não posso matar. E um conjunto de coisas que eu devo fazer. Eu devo ir à igreja, eu devo ajudar as pessoas, eu devo orar e estudar a Bíblia. Só que acontece que, quando nós definimos a religião como uma lista de coisas que eu devo fazer e uma lista de coisas que eu não devo fazer, a religião se torna um fardo muito difícil de carregar. E, muitas vezes, nós somos frustrados na nossa vida religiosa exatamente porque não conseguimos cumprir a lista desses requisitos. Que, à medida que a gente avança na experiência religiosa, essa lista vai aumentando cada vez mais. Mas, isso nos impede de ter uma religião saborosa, prazerosa. Uma religião que faz reavivar a nossa vida. E eu ouso dizer que é mais fácil nós completarmos uma lista do que devemos ou não fazer do que termos relacionamento com Deus. E é isso que a religião requer de nós. Religião, meus irmãos e minhas irmãs, é relacionamento com o Senhor. Mas, como ter relacionamento com Deus? Porque religião não é tão saboroso como passear com o seu namorado, com a sua namorada. Isso quando a gente segue uma lista de tópicos. Não é tão saboroso como tomar um sorvete ou comer um doce. A religião é a comunhão com o nosso Senhor Deus. E comunhão é companheirismo. Comunhão é relacionamento. É amizade. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, que na viração do dia, todos os dias, e eu imagino que seja bem a tardezinha, quando o sol estava se pondo, o Senhor Deus descia até o Jardim do Éden para ter comunhão com o casal criado. E eu imagino que ali, o casal e Deus andando de mãos dadas pelo jardim, o Senhor ensinando, mostrando as coisas, Deus com a mão nos ombros de Adão, explicando como que Ele havia criado os animais, ou as plantas, os fenômenos da natureza, era um momento muito especial, era um momento de conversar e era um momento de se relacionar. E o casal, ele esperava esse momento com muita ansiedade. Era o momento mais feliz que tinha no dia. Era o momento em que Ele se encontrava com o Seu Criador. Mas o pecado tirou o prazer e a alegria desse momento. E passou a ser antinatural para o homem desenvolver uma religião. Passou a ser antinatural para o homem ter um relacionamento com Deus. Mas como ter um relacionamento com Deus? A religião, nós vamos ver agora, ela é baseada em três pilares fundamentais que norteiam o nosso relacionamento com Deus. E o primeiro deles é a oração. Eu vou convidar você a pegar uma Bíblia que esteja aí na sua casa, ou no seu aplicativo de celular. Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 3. Vamos ler? Diz assim, Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Jesus. Mas como você vai se relacionar com alguém em quem você não conhece? Como você vai confiar em alguém em quem você não conhece? E o conhecimento de Cristo, da pessoa de Jesus, se dá principalmente através da palavra de Deus. Se eu não me relaciono com este livro, se eu não tenho intimidade com este livro, eu não consigo conhecer a pessoa de Jesus. e Deus é extraordinário, você descobre que Ele tem um desejo imenso de se comunicar com você. Deus, Ele se comunica conosco através de vários fatores. Através da natureza, através da intuição, através da música, da poesia, mas principalmente Ele se comunica conosco através da sua palavra. É esse o meio que Ele escolheu para se comunicar com você. E quando você sai de manhã da sua casa para trabalhar, e você não abre a Bíblia, sabe o que você está dizendo? Eu não preciso de você. Eu não preciso de Deus para me nortear e me ajudar durante o dia. E ponto. Eu não tenho interesse em ouvir a voz de Deus. E é tão interessante que às vezes 15 minutos de leitura da palavra de Deus se torna amassante. Mas nós conseguimos ficar duas horas em frente a uma tela assistindo um filme, maratonar uma série de Netflix. assistir um jogo de futebol. Mas a palavra de Deus se torna amassante para a gente. Algumas pessoas dizem assim, eu não consigo ler. Eu não gosto de ler. Eu não tenho interesse de ler. Ah, mas ler a Bíblia, nossa, mas é uma linguagem tão arcaica, um livro que não tem gravuras. Logo eu me canso. E eu não consigo entender o que está escrito ali. Sabe o que acontece? Atualmente, nós vivemos numa sociedade em que existem vários outros estímulos que competem com a nossa vida religiosa. Você já conheceu alguém ou já deve ter conhecido alguém que gosta de comer com pimenta. A pessoa que gosta de comer com pimenta, ela põe pimenta em todo o prato que ela vai comer. E cada vez ela põe mais pimenta. E vai evoluindo na pimenta até que chega uma pimenta mais forte, uma pimenta mais forte. E nós vivemos numa sociedade muito apimentada. Os estímulos são tão fortes de TV, altidores, rádios, músicas, que disputam a nossa mente. São tantas emoções, tanta adrenalina, que nós não estamos habituados a comer uma comida com pouco tempero. Mas o que acontece quando você quer tirar a pimenta do seu paladar? Você vai comendo sem pimenta. Você vai tirando a pimenta das suas refeições. E aí as suas papilas gustativas, ou melhor, a nossa papila espiritual, começam a se habituar novamente com o gosto simples e prazeroso das comidas. Ler a Bíblia é a nossa alimentação. Imagina quando você chega ao médico e você diz assim, doutor, eu não estou me sentindo bem. Estou passando mal. E aí o doutor vai conversando com você, te analisando, fazendo algumas perguntas, e ele diz assim, quanto tempo faz que você não come? Aí você fala, Hum, doutor, realmente, faz... Já faz... tem dez dias que eu não como. Como ter uma saúde física se nós não nos alimentamos bem? De forma igual, a vida espiritual e a saúde espiritual necessita que nós nos alimentamos diariamente, pra termos força, pra termos vigor espiritual. E assim conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas como ter força se nós não nos alimentamos? E ler a Bíblia, aleatoriamente, pode ser perigoso. Algumas pessoas dizem assim, Ah, eu vou abrir a Bíblia e vou fechar o olho, pôr o dedo e escolher uma passagem bíblica. Isso pode ser muito desastroso. Uma dica para ler a Bíblia de maneira sistemática. Eu, particularmente, eu gosto muito do livro de Mateus. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de Mateus. Ele apresenta um Jesus ativo, com vários milagres, fazendo várias coisas. É uma linguagem fácil. E é um livro tão sublime, que eu tenho certeza que você já vai se apaixonar por Jesus no primeiro capítulo. Uma segunda dica. Defina um horário para estudar a Bíblia. Geralmente, o melhor horário é a parte da manhã. Mas, às vezes, nós saímos atrasados, temos dificuldade em acordar um pouco mais cedo. É melhor ler em outra parte do dia do que não ler em parte nenhuma. Então, meu amigo, defina um horário. Eu vou ler a Bíblia todo dia, às sete horas da manhã. E escolha um lugar para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia na minha sala. Eu vou ler a Bíblia na minha varanda. E aquele lugar vai ser o seu lugar de reclusão espiritual. O lugar onde, naquela hora, todos os dias, você fará uma leitura sistemática da Palavra de Deus. E, assim, você vai ter alimentação espiritual. Todos os dias. Uma outra coisa fundamental para lermos a Bíblia é nos esvaziarmos. Esvaziar a nossa mente. Como conseguir ler a Bíblia, que é um livro que exige um raciocínio, uma entrega maior, se a nossa mente está cheia de estímulos externos? Cheias de filmes, produções hollywoodianas, cheias de músicas, músicas que nos agitam. Tudo isso atrapalha a nossa conexão com Deus. Importante fazer um jejum dessas coisas. A vida hoje exige que nós nos alimentamos bem. E a nossa vida espiritual, da mesma forma. Um outro princípio para que nós tenhamos uma vida espiritual, uma saúde espiritual, é a oração. A oração é o respirar da alma com o Senhor. Nós necessitamos conversar com o nosso Deus. Abrir o coração ao Senhor como se conversássemos com um amigo. A oração produz relacionamento com Deus. Imagine que todos os dias você encontra um seu amigo. E você pergunta para o seu amigo, Olá! Ainda está? Como está o seu trabalho? Está tudo bem? A família está bem? Está? Ainda está lá fazendo as suas músicas? Muito bom! Um abraço, hein? Chega na outra semana. Olá! Tudo bom? Como está o seu trabalho? Ainda está lá trabalhando com as músicas, não é? Muito bom! Manda um abraço para a família. Na outra semana, você encontra seu amigo novamente. Olá! Como vai o seu trabalho? Está tudo bem? Ah, eu vi que você ainda está lá trabalhando com as músicas, não é? Ó, um abraço para toda a família. E aí chega uma quarta vez. Você encontra o seu amigo. E aí o seu amigo já imagina lá. Lá vem o Marcílio. Olá! Tudo bem! Como está o seu trabalho? A família está bem? É entedioso isso, não é? Não desenvolve relacionamento, porque vira uma coisa, um diálogo mecânico. E a grande tragédia é que nós fazemos isto exatamente com Deus. Nós nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, pela proteção de cada dia. Abençoe esse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chega no outro dia. Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, pelo alimento. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e fique conosco. O Senhor, Ele quer ouvir mais de você. Às vezes, nós nem tivemos um dia bom e estamos agradecendo. E o Senhor pensa, você está agradecendo por quê? O seu dia foi ruim. O grande problema é que nós temos uma herança muito forte da reza. E a reza, ela é a repetição de palavras. E às vezes, nós estamos orando e às vezes a gente começa até a pensar em outra coisa, porque a gente é tão mecânico aquela oração, é tão repetida às vezes, que às vezes nós nem estamos prestando atenção naquilo que nós estamos falando. O Senhor Deus, Ele quer mais. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir, inclusive, sobre o seu namoro. Você acha que Deus não se importa com o seu namoro? Com o seu casamento? Quando você vai trocar de carro? O Senhor Deus se importa com isso. Pergunta para o Senhor quando você for trocar o seu carro. Você pergunta para o seu amigo, não pergunta? Ele está ansioso para ouvir de você e responder a você através da sua palavra. E às vezes a gente começa a orar em um minuto e já acabou. E o que acontecia com Cristo? Que a Bíblia fala que Cristo passava a noite inteira em oração. E esse exercício de estudar a palavra de Deus e orar vai trazendo novos elementos para a nossa vida cristã que flui em um produto que nós chamamos de testemunho. O testemunho é a manifestação do estudo da Bíblia e da oração. Nós temos um Deus no céu que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Com o que comemos, com o que bebemos, com o que vestimos, aonde trabalhamos, o que fazemos, como andamos, como nos comportamos. E todas as coisas que Ele criou foi primeiramente para a sua glória, mas para tornar o homem feliz. E por isso, meu irmão, se você quer, minha irmã, uma experiência religiosa que flua com força do seu coração e da sua vida e envolva outras pessoas, é necessário que nos alimentemos da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que e conhecereis a verdade. E a verdade vai nos libertar. E se o Filho nos libertarmos, verdadeiramente seremos livres. E Jesus Cristo orava durante toda a madrugada para nos deixar o exemplo. Quando Jesus orava toda a madrugada, ali naquele momento de oração, o Espírito Santo revelava a Ele todas as coisas que iriam acontecer no dia seguinte. As pessoas com quem Ele ia conversar, como Ele deveria se comportar em determinada situação, qual lição Ele iria levar para tal pessoa. E é isso que Deus lhe anseia fazer por nós e conosco. Meus queridos, quando for orar, entre no seu quarto, abra seu coração a Deus. E nós temos certeza que o Senhor Deus vai te responder. E Ele responderá através da sua palavra. Vamos conversar com Deus neste momento. Querido Deus e o Pai, o Senhor deixou escrito na Sua Palavra, o Senhor deixou registrado na Bíblia todas as orientações a fim de que tenhamos uma vida espiritual, paz, saúde e tenhamos uma vida com propósito aqui nesta terra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse bom. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelas pessoas que estão ouvindo, por esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo a esse vídeo neste momento. E em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó querido Deus, que o Senhor nos ajude através do teu Santo Espírito a criarmos um hábito de leitura da tua palavra e o hábito de falarmos contigo constantemente e de vivemos uma vida de oração. Fica conosco, Santo Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.